O Botafogo de Ribeirão Preto descansou no final de semana, só que o meia do Botafogo, o João Costa, de apenas 19 anos, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-20. O atleta que foi formado na base do Pantera e a natural de Franca é mais um orgulho da nossa região. Bom, e é claro que o momento da convocação foi emocionante. João Costa recebeu notícia da convocação para a Seleção Brasileira Sub-20 na companhia da família. E você faz ideia do porquê que eu estou te ligando? Não faço. Nenhuma? Nenhuma. Nada, nada, nada? Não. Então tá bom, deixa eu te comunicar. Eu fui informado em primeira mão e você está convocado para a Seleção Sub-20 que vai disputar o Sul-Americano. Não é o Sul-Americano, é a próxima data FIFA. O jogador vai ter um período de treinos em outubro e preparatório aí para o Sul-Americano que vai ser em janeiro. E para o Botafogo é um baita orgulho isso, eu queria te dar essa notícia em primeira mão. O jogador participará de um período de treinamentos entre os dias 7 e 15 de outubro com o técnico Ramon Menezes. O time se prepara para o Campeonato Sul-Americano, competição que classifica quatro equipes para a Copa do Mundo Sub-20 no Chile. O meio campista é natural de Franca e está no Botafogo desde 2019, quando tinha 14 anos. Embora a gente trabalhe num esporte coletivo, é muito individualizado, né? Então a gente forma um, dois, três, quatro atletas para que possam estar na equipe principal ou que possam chegar agora com o João na Seleção Sub-20. Então é uma alegria que a gente vê isso, um trabalho, um trabalho multidisciplinar, né? Onde todas as áreas fazem parte desse trabalho e responsáveis por esse efeito aí de termos um atleta hoje convocado para a Seleção Brasileira Sul-20. E muita alegria que a gente recebe a notícia. Em 2022, chegou a ter oportunidade no time principal, mas ganhou espaço com a chegada do técnico Paulo Gomes e passou a integrar o elenco profissional. Bom, conseguimos observar o talento no jogador e puxamos ele para cima. Portanto, esse foi o nosso grande mérito. A partir daí o mérito é tudo dele, porque conseguiu entrar na dinâmica da equipa, aos poucos, obviamente. Começando a sentir o que é a responsabilidade de jogar no primeiro time e de ser competitivo e de ser consistente. Na Série B do Brasileiro, o volante já atuou em 26 partidas, 19 como titular, e fez dois gols. Um contra o Santos. E outro contra o Brusque. No mês passado, o João Costa renovou o vínculo com o Pantera até março de 2028. Um orgulho para a família. A felicidade é gigante, muito mesmo. Ai, muito orgulho, né? Muito orgulho dele, por toda a trajetória dele, por tudo que ele fez, por tudo que ele está conquistando. Só tem a agradecer a Deus por tudo que tem feito na vida dele. Ai, eu fico muito feliz por ele. Ele já é um motivo de muito orgulho e mais ainda sempre. E é isso. Nossa, eu fico muito feliz porque eu vejo realmente o esforço do João Vitor todos os dias. Ele é uma pessoa muito dedicada. Eu sei como ele sempre quis isso. A família dele também sempre torceu. Eu torço muito. Eu espero, de verdade, que dê tudo certo. Eu sei que ele vai bater cada vez mais. Ele vai dar o melhor dele. E ele vai ser um grande jogador. Mais ainda. Parabéns ao João Costa, né? O começo de uma grande carreira que tem pela frente no futebol. Mais um orgulho aí para a nossa região.